Mano, você já sabe né? Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e não esquece de seguir o meu Instagram que tá na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.